Eita! O que é que eu falei? Um menino? Caramba! Nossa, ele é bonito! Acho que eu vou encher ele de beijos! O que? O que tá acontecendo? Uma menina lobisomem! Não, não, não! Socorro, socorro! Socorro, socorro! O que foi? O que foi, menino lobisomem? É que você é bonita! Eu te dei beijos! Como assim? Beijos? Eu sou bonita que nada! Você é uma lobisomem! Fica longe de mim! Fica longe de mim, menino lobisomem! Não, não parte de mim! Volta aqui! Volta aqui! O que foi? O que você quer? Eu quero ser sua amiga! Minha amiga? Mas pera, você é uma menina lobisomem! Eu nunca vi uma... Sim, qual é o problema? Não tem problema eu ser lobisomem! Eu nunca vi uma menina lobisomem ser amiga de um humano igual eu! Ah, existe! Eu e você! Pra falar a verdade, eu nem sabia que existia lobisomem! Uai, você nunca ouviu as histórias? É, eu já ouvi as histórias, né? Mas eu nunca acreditei! Eu sempre achei que era só história pra boi dormir! Já boi dormir? É! Onde tem um boi dormindo? Não, não tem... É... É, você é realmente uma menina lobisomem, tá? E... O que você tá fazendo aqui nessa floresta? Uai, eu moro aqui, né? Na floresta! Ah, tá! É porque eu vim aqui hoje pra acampar aqui! Por isso que eu trouxe até o meu colchão de dormir! Mas você veio acampar sozinho? É, foi! Mas você não acha perigoso vir sozinho pra floresta? Não, não, não! É porque, na verdade, eu tava gravando um vídeo pro meu canal no YouTube! Aí, agora eu tinha parado o vídeo e tava dormindo, entendeu? Ah, entendi! Então você é youtuber? Sim, sim! Eu gravo vídeos de Minecraft pro meu canal! Mas eu nunca ia esperar que uma menina lobisomem iria aparecer bem aqui, logo onde eu tô dormindo! Ah, tá! Mas é meio óbvio aparecer, né? A gente tá na floresta! Ah, é! Isso aí é verdade! A gente tá aqui na floresta, então é lógico que lobisomens e criaturas estranhas vão aparecer, mas eu nunca ia saber! Ninguém me contou que tinha lobisomens por aqui! Por isso que eu vim pra cá, pra essa cidade, pra essa floresta, né? E... Ô, menino lobisomem, uma pergunta! É... Aqui na floresta tem outros lobisomens junto com você? Tem! O quê? Como assim? Tem? Tem, né? Claro, tem! Tem o lobisomem, aí tem o lobo mau também, sabia? Não, não, não! Lobo mau não! Não pode ter lobo mau também, não! Eu não acredito que tem lobo mau por aqui! Olha, se você fica falando isso, eu vou embora agora! Uai, mas aqui tem! Tem vários bichos! Que tipo de bicho? Ó, você falou que tem lobo mau! Tem outros lobisomens? Tem! Lobisomens! Vários! Tem um monte deles aqui! Hum, mas ó, você é uma lobisomem do bem ou do mal? Eu sou do bem, é claro! Ah, tá, tá, tá bom! Se fosse do mal, eu já teria te devorado e não te dado beijos! É verdade, é verdade! Bom, então você realmente foi uma lobisomem do bem! Mas eu fiquei com medo de continuar aqui nessa floresta, olha! Vamos fazer o seguinte, que tal você ir lá pra cidade e conhecer a cidade e a minha casa? É, pode ser! Tá, tá! Você vai me levar pra lá agora? Sim, vou te levar, vou te levar! Então ó, eu vou pegar aqui o meu saco... Deixa eu te perguntar! O que foi? Será que eu poderia ter uma casa na cidade? Hum, pode, mas primeiro você precisa comprar uma! Você me ajuda a procurar uma pra gente comprar? Tá, tá, eu te ajudo! Então vamos pra lá! É isso que a gente vai fazer! Se eu não me engano, lá no meu condomínio, lá na minha rua, tem várias casas que dá pra você comprar se você quiser! Sério? Como é que compra? É, ai, ai, meu Deus! Tá, tá, eu vou te explicar melhor quando a gente chegar lá, tá bom menino lobisomem? Eu vou te explicar melhor lá! E olha... A gente tem que passar aqui por essa ponte? É, tem que passar por aqui! Alguma vez você já saiu lá da floresta ou você sempre morou por lá? Eu sempre morei por lá mesmo, não vou sair não! Caramba, então quer dizer que você nem conhece a cidade, os prédios e as casas, né? Não, o que são essas coisinhas aqui, ela? Hum, lá na frente? É... São prédios onde as pessoas moram! Sério? Sim, não é todo mundo que mora na floresta igual você! É apenas os animais e as criaturas estranhas, mas... E essas coisas altas que são as casas? É, isso aqui também pode ser chamado como prédio, né? Mas são casas de dois andares, tá vendo? Na verdade, isso aqui não são muito bem casas, olha! Esse daqui é uma floricultura, vem aqui pra você ver! Aqui é onde a gente compra flores, o menino lobisomem! Caramba, olá moço, tudo bem? Calma moço, calma, não fica assustado não! Não, ela é minha amiga, calma, calma! Mas por que que se vende flores? As flores não poderiam ser vendidas? Ah, é porque as flores são pra dar pras namoradas e pras meninas que você gosta, entendeu? Ah, então você vai me dar uma flor? É, é... Tá, 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 pode ser, eu só tomei sem dinheiro aqui... Peraí, peraí, ô moço, eu queria pegar uma flor, mas eu tô meio sem dinheiro agora, teria como você deixar eu pegar uma? Pode ser, moço, pode ser, pode ser! O quê? Não, não, só comprando? Ai, tá, tá, tá bom... Por favor, moço! O que? Se eu quero, se eu quero... Calma, vem pra cá, volta pra cá, menino lobisomem, você não pode ficar desse lado daí! O quê? Se eu quero de graça, é pra mim pegar na rua? Ai, tá, 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 tá bom... Olha, eu vou dar um jeito de conseguir, vem cá, vem cá, menino lobisomem, ó, peraí, peraí, Pronto! Esse vendedor é estranho! É, não, olha, toma, menina lobisomem, consegui uma flor pra você, olha, toma, de presente Pra você! Caramba, agora você é meu namorado? Não, 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 agora a gente não é namorado, não! Que legal, vou te beijar! Não, 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 menino lobisomem, pera, pera, não, não, isso não quer dizer que a gente é namorado, não, eu só te dei pra você ver como que é a sensação de tomar flor. Ah, então eu não quero, pego pra você, vambora, vambora! Deixa ela aí, deixa ela aí, vamos lá, ó! Quero minha casa, quero minha casa, minha casa! Como assim que é casa? Você nem tem casa, você mora na floresta, olha, menino lobisomem, as casas que tem... Eu falei... Pode ser essa roxa aqui, que tal? Não, não pode ser essa não, tem gente morando aí, menino lobisomem, tá de noite, ó! Você não tá vendo que tá bem escuro, você tem que falar mais baixo! E essa amarelinha, essa amarelinha é bonita, gostei, gostei! Essa é da milizinha, da minha namorada, ô! Olha, essa porta tá aberta! Não, não, a porta tá fechada, ela deve tá dormindo, ô menino lobisomem, deixa fechado, deixa fechado, ó! Vamos lá na minha casa, você vai conhecer a minha casa, é essa daqui, ó! Vem cá, vem cá, nessa daqui é a minha casa, ó! Pode entrar aqui na minha, tá vendo? Essa é a minha! Essa vai ser a minha casa? Não, 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 essa é a minha casa, não é nada de casa sua, não, essa é só... Mas você, você não prometeu que ia me ajudar a escolher uma casa no seu condomínio? Sim, mas olha, depois que a gente tiver, que você tiver dinheiro e tiver trabalhando... Eu já tenho dinheiro! E cadê o dinheiro? Eu tenho um baú de ouro lá na floresta! O quê? Você tem um baú de ouro na floresta? E onde ele tá? Tá escondido? Sim, né? Eu não vou deixar o meu ouro aí pras pessoas verem! Vamos pra lá agora, vamos pra lá agora, menino lobisomem! Vamos lá pegar o seu baú de ouro! Não, não, não! Você tem que me ajudar a escolher a minha casa primeiro, e aí depois a gente vai lá e busca o baú de ouro, tá bom? Tá, tá, mas pera, você vai me dar um pouco de ouro? Vou! Você vai me ajudar, né? Então eu vou ter que te dar um pouco! Vamos logo agora! Ah, é claro, é claro! Tá bom, tá bom! Eu quero... Eu vou querer... Olha o... Não, mas eu gostei muito daquela roxinha ali atrás! Tá, então aquela roxa vai ser a sua casa, menino lobisomem! Pera, eu vou dar uma olhada se tem alguém morando lá, que eu acho que não! Acho que ninguém tá morando aqui nessa casa não! E essa verdinha? Essa verdinha aqui não é casa não, né? Não, isso aqui é a floricultura de onde a gente saiu! Deixa eu ver se tem alguém morando aqui! Olha, menino lobisomem, eu acho que não tem ninguém morando aqui não! Pode entrar, pode entrar! Acho que é uma casa vazia, olha! Tá sem móveis, tá vendo? Nossa, mas é bonito aqui, né? É! Olha, tem um monte de coisa nesse baú! O que são essas coisas? Pera, deixa eu ver! Não tem gente morando aqui sim, são itens! Ai, caramba, caramba! Tá, 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 pera, menino lobisomem! Vem aqui, vem aqui em cima! Aqui é o quê? Uma cozinha? Vem aqui, vem aqui! Deixa eu ver se tem alguém aqui! Não, não tem ninguém aqui! Alô, tem alguém morando aqui? Não, eu acho que... Pera! Não tem ninguém aqui! Acho que quem mora aqui saiu de viagem, ô menino! Menino lobisomem, acho que não tem ninguém morando por aqui! Mas por que não tem nada nessa casa? Ah, é porque eu também não sei, né? Vai que elas estão se mudando pra cá! Ô menino lobisomem, olha, eu acho que é melhor a gente sair daqui, senão alguém pode chegar a qualquer momento! Acho que eu fiquei presa aqui em cima! Não, é só descer, é só descer! Só ir um pouquinho pra trás e descer, menino lobisomem! Só ir um pouquinho pra trás, isso, vai mais um pouquinho, isso, muito bem! Vamos pra casa, menino lobisomem, olha! Mas essa não vai ser minha casa, não? Essa vai ser depois, não agora! Vamos lá pra floresta, porque agora a gente tem que buscar o seu ouro pra você comprar uma casa aqui, na minha rua, no mundo do Minecraft! E aí